Salário mínimo 2023, equipe de Lula revela de quanto será o aumento. O senador eleito Wellington Dias, nome cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula, revelou aumento do salário mínimo, confira. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. O senador eleito Wellington Dias, ex-governador do Piauí e nome cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula, revelou de quanto será o aumento do salário mínimo em 2023. De acordo com o Dias, o ganho previsto deve ser de 1,3% a 1,4% acima da inflação de 2022. O aumento previsto deve seguir a regra do governo que busca aprovar no Congresso uma correção anual do salário mínimo com base na média dos últimos cinco anos do Produto Interno Bruto, PIB. Wellington Dias afirma que salário mínimo subirá entre 1,3% e 1,4% acima da inflação. Em entrevista dada ao programa Estúdio I, da Globo News, o provável futuro nome do Ministério da Fazenda revelou a projeção de aumento do salário mínimo previsto para 2023, quando Lula voltará a assumir o cargo de chefe do Executivo. Há esse compromisso de no primeiro ano implementar a regra, para o salário mínimo, da média do PIB, Produto Interno Bruto, referência para o crescimento da economia, dos últimos cinco anos. Como houve queda, provavelmente vai ficar num patamar de 1,3%, 1,4% de ganho real no primeiro ano, afirmou Wellington Dias. Atualmente, o valor do salário mínimo se encontra em R$ 1.212. Segundo o projeto de orçamento previsto para o piso salarial a partir de janeiro, o mínimo deve ser de R$ 1.302. O valor leva em consideração uma correção com base somente na inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. No entanto, o valor pode ser ainda menor, caso o fechamento fechar menor do que o estipulado pelo Ministério da Economia. Equipe de Lula já trabalha do reajuste do piso salarial para 2023. Wellington Dias tenta uma negociação da Lei Orçamentária de 2023 com o relator, o senador Marcelo Castro, MDBP. Juntamente com Dias, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve iniciar as negociações do orçamento, Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos para, notícia, reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado, por assistir, a afirmação de dias sobre o aumento do salário mínimo em até 1,4% acima da inflação estipula um ganho real para o trabalhador já a partir de janeiro. A fala do ex-governador sugere que a cada um real em aumento, o impacto nas contas do governo deve ser de mais de 388 milhões de reais. Isso porque parte considerável das despesas são vinculadas ao piso salarial. E aí E aí